Música Quando a gente fica bronzeada, tudo fica mais bonito As roupas ficam mais bonitas, os dentes ficam mais claros E a gente fica com aquele ar saudável Gente, aqui em Porto Alegre, todo mundo quer o bronze da Rê Vocês sabem o que é o bronze da Rê? É o Medic Tan, não é? Tu usa Medic Tan, não é, Rê? A gente usa o Medic Tan aqui e o Carmin aqui Dá pra ficar bronzeado o ano inteiro? O ano todo É isso aí, todo mundo ama o bronze da Rê E vocês vão conhecer um pouquinho mais como é que é o processo Totalmente hipoalergênico, aprovado pelos dermatologistas Não faz mal nenhum E a gente pode fazer o ano inteirinho, gente Vamos ficar bronzeadas o ano inteiro Pra deixar tudo mais bonito e a gente pra mais feliz, né? Com certeza Então vamos pro processo? Vamos pro processo Eu sou a Rejane, aqui do Salão Gilson Colares Visagismo e Beleza E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o bronze Sobre essa cor bonita que vocês veem nas pessoas Pra ir pra praia, pra tu fazer antes de uma festa Pra tu tá com uma cor saudável sem ter a exposição do sol Pra começar eu vou explicar pra vocês alguns cuidados necessários antes do bronze Depilação sempre deve ser feita um dia ou dois dias antes É muito importante fazer uma esfoliação antes do jet também Pra deixar a pele bem limpa Tirar as pelezinhas ressecadas Vir com a pele totalmente limpa Banho tomado, sem desodorante, sem maquiagem Trazer sempre o chinelinho, uma roupa bem confortável e solta E o biquíni, a forma como você quer fazer o bronze Então agora eu vou começar a aplicação do bronze Lembrando sempre que a gente tem todos os cuidados Pra evitar que a pele fique manchada A palma da mão, o pé, as unhas Então a gente faça um protetorzinho, um óleozinho Antes de aplicar o bronze Pra evitar que a cutícula fique mais escura Ou que fique aquela mancha no pé Que geralmente é o que as pessoas mais tem medo Assim, ah, meu pé vai ficar manchado A mão vai ficar manchada Cotovelo, que são regiões mais secas A gente tem um cuidado de aplicação mais suave Não faz tão escuro assim, né Então tem todos esses cuidados que a gente tem Na hora da aplicação Que fazem a diferença Pra ficar um bronze homogêneo Uma cor bonita, natural Que não fica aquela coisa artificial Que é o que as pessoas muito temem Quando se fala em bronze, né Que fica aquela cor laranja Que as pessoas percebam que saiu do Que não é, não foi no sol Então todos esses detalhezinhos a gente leva em conta Esse cuidado todo a gente tem Pra que você saia linda daqui do bronze do salão A gente gravou todo o bronze do corpo Eu faço geralmente primeiro o corpo todo Depois a gente vai pras mãos, os pés e o rosto Que são as partes mais delicadas Que geralmente a gente faz um bronze mais suave Pra não ficar aquele excesso de cor também no rosto Porque a pessoa vai usar maquiagem Pra não ficar muito escuro Pra encerrar então Eu vou passar as últimas dicas pra vocês A respeito do pós-bronze Depois do bronze O ideal é você ficar de 6 a 8 horas sem banho Prescrito sempre 6 horas, tá Se conseguir ficar 8, melhor Que é o tempo que o produto vai estar agindo no corpo Pra fixar o pigmento na pele O produto ele é totalmente hipoalergênico Não vai ter problema nenhum de alergia A durabilidade dele é de 10 dias 10 a 12 dias E essa durabilidade ela é devido aos cuidados que você tem depois Ou seja, o banho ele é tomado sem esfoliação O sabonete mais suave, mais hidratante Fundamental usar um hidratante depois do banho Pra manter aquela cor mais iluminada, mais perfeita Eu aconselho também o uso de óleos de banho Que são de mais fácil aplicação E eles dão uma proteção melhor pra pele E é isso aí gente É super tranquilo de fazer, é rapidinho 15 minutinhos vem aqui, faz o bronze Espera uns minutos pra secar Aí pode ir embora pra casa já Ou pro serviço Tem pessoas que vem durante o intervalo de trabalho E fazem Depois voltam pro trabalho Não tem risco nenhum de sentar na cadeira Vai manchar o bronze, não mancha O único cuidado que eu peço sempre É na hora de lavar a mão Nessas 6 áreas que o bronze está agindo Porque realmente se escorrer água Pode acontecer de dar uma despigmentada no bronze Agora o restante é bem tranquilo Então é isso aí gente Muito obrigada E aguardo vocês aqui pra conhecer o bronze No salão do Gilson Pelares